Música 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 Sim. Quem? O mundo da Gelsa. O mundo da Gelsa? O mundo da Gelsa? O cavigante está aqui e deseja falar comigo. Exatamente. Ah, mas esse homem não deve estar no palácio? Começando com o governador, ele deve estar na delegacia. Ah, explicado para o delegado. Pretendo imediatamente. O que é? Eu acho que o governador é só atendido. O que é? Eu não negocinho como a dinheiro do secretário. Eu não negocinho como a dinheiro do secretário. Ouviu? Eu não negocinho como a dinheiro do secretário. Eu acho melhor o senhor falar. Não, mas veja. Observem. Eu sou governador. Por que é que eu tenho que falar como cavigante? Por que? É. Por que é explicado em cabelo? Por que eu disse? Por que é que eu tenho que falar? Por que é que eu tenho que falar? Mas ele nem marcou o Chix. O governador. Está bem. Mande o mestrado. Vou meter a banana. Muito bom! Foi foda! Escuta aqui, melhor! Aponta-se o dedo pra mim! Talvez eu te emprestei um balde de chá! Eu vim apresentar o diabo! O que é? Tem isso que me dá em casa! A polícia é de nova lei. Daeste o município. E talvez até se derrubar para os outros tratos grandes. Olha aqui, ó. Eu não quero ser derrubindo pela polícia por ninguém, entendeu? Olha que eu quero ver. Por que nós temos a bomba? O quê? Olha o problema disso, senhor. Nós temos a bomba nuclear e a polícia não perde mais. Mas o fundamento é uma lei de conseguir mais outras armas nos esquisitos das forças armadas. Só que dessa vez... Bom, miramos mais alto. Vocês também foram... Eu sou mentira do finalzinho. Eu, uma bomba nuclear. Você, eu não sei. Secretaria, secretaria. Secretaria, é... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você, eu não sei. Eu não sei. Confira você em ele. E veja se eu estou usando uma bomba. Vamos comigo? O que... Alô! Ju porque. Oi, Ju porque. Tudo bom? É, oi? Estava fazendo trabalho? Ah... Tua. Tua. Eu não sei. Eu tenho que ir igual. Eu tenho que estar com a boca. Eu tenho que estar com a boca. Fala sério, peraí, por que jantar? Consegui desnovação? Ai, meu amor, obrigada, não está. É, e não... Passei em mim aí, não deu por falta de nenhuma cor. Abre-me aí! Vai ser bom! Abre os cinco anéis, meu irmão! De resto, ó! Ah, tá! Luz, abriu aí! Não precisa saber de mim. E o cara que achava o mochete fabulais, mas calma! Acredite, meu chapa! Nós temos a bomba, entendeu? Ou você prefere que eu estrua, estrua a lava? O pano de barra, que nem funciona, como ela está toda ceda, e de quebra... E aí? O farol da barra! O que você prefere que eu estrua? Aaaaaaaaaaaaaa! O que você prefere que eu estrua? Ouçam! Se liga! Não, 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 não... Olha aqui, seu menino! Quem você pensa que é, pra vir aqui, falar um pouco comigo, do meu papel, é eu a sua derrotada, não eu! Falar um pouco comigo, do meu palácio! Peça, peça aí! Peça, peça aí! Peça, peça aí! É um latinho pra chára dele! Sim, tá aí, doutor? Você tá apertando o meu ouvido? Vai, pelo amor, ninguém vai, não tem mais. Eu tremo com o senhor a voz e a candidatura pagaria a dor, ok? Eu tô com você, eu disposto, preparado? Sim, claro, ué, claro, claro, sim. Sim, a candidatura, não é? Pode ar, meu senhor, não pode ar. É seu público. Caracol, quer condonete? Peraí, eu preciso falar, eu sou o cooperador. Com a palavra dos juícitos senhores... Seu... Fundo! Seu Fundo! Vai lá! Para a crua da cota da cota da cota da cota, Cota contra a corrupção, Cota contra o posto, Cota contra o rei preste, Seu bora preste, Seu bora preste, Seu bora Luiz, Exigível de Esporte, Seu bora de Poles, Seu bora de Poles. Andriá, o conhecimento da veredas. Professor Nunes, o mestre do caramelo, que desaparece a dor. Aplausos Começa a performar com uma sua ilustríssima candidatura. Eu vou correr. Pode deixar minha pele. Minha pele das são os irmãos. Eu dou o final de vir. As costas! Você é maluco! Tá bonito! Você é maluco! Você não vai receber pesado, tá? Aplausos Aplausos